Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora da reforma que está sendo feita em El Salvador, uma reforma impressionante, que vai diminuir o tamanho do Estado de forma sensível. Eu tenho que confessar para vocês, eu não gosto de pessoas de ditadores, pessoas que governam com mão de ferro, porque isso costuma ter resultados ruins. Mas eu tenho que reconhecer que no caso do Bukele lá em Salvador, ele está tomando todas as medidas certas. Realmente, chega a dar gosto de ver um governo tomando decisões no sentido de diminuir o governo e focar no ponto central, que é o combate à violência. Vamos entender o que está acontecendo lá em El Salvador, e eu vou falar também aqui da minha viagem a El Salvador. Eu estou indo agora em outubro a El Salvador para conhecer lá. Vou fazer um pacote com o Rodrigo Digital, que ele vai mostrar para o pessoal todo lá. Lá vai um grupo grande, quem tiver interesse em participar também, a gente vai falar sobre isso. Essa notícia aqui foi sugerida por Adalba Pro, carro da picanha com casca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos começar falando do passeio, então, depois a gente entra no assunto, porque o assunto é muito interessante. El Salvador está realmente sendo um estudo de caso fantástico aqui na América do Sul. Um país que era o país mais violento da América do Sul, com maior índice de assassinatos, um problema de gangues muito sério, várias gangues lá. Ele botou as gangues todas na cadeia, adotou o Bitcoin como moeda oficial, está diminuindo o tamanho do Estado, está atraindo muita gente para lá. Realmente é impressionante esse caso e eu quero conhecer esse país. Será que vale a pena morar em El Salvador? Então, esse é justamente o objetivo desse evento que o Rodrigo Digital faz lá em El Salvador. Uma semana que você vai lá, você vai conhecer a cidade, vai conhecer como é que funciona El Salvador, as iniciativas que tem lá, aquela usina de mineração de Bitcoin com energia geotérmica e mais um monte de coisa lá. E você vai ter também a oportunidade de se reunir com advogados, pessoas especializadas em quem quer ir morar em El Salvador ou conhecer, abrir uma empresa lá ou ter alguma presença lá em El Salvador e investir de alguma forma. Quem tiver interesse nisso, a viagem é do dia 2 ao dia 6 de outubro. Eu vou estar saindo aqui do Rio de Janeiro no dia 28 ou 29, eu não lembro agora de setembro, alguns dias antes. Mas vou estar lá no dia 2 de outubro e vou participar desses eventos aqui com o Rodrigo Digital lá. A gente quase acertou no primeiro semestre para eu ir lá, mas aí ficou muito em cima da hora por conta da minha viagem lá à Europa e depois eu tive também um evento lá no Rio Grande do Sul. Mas a gente passou agora para o segundo semestre, vai ser em outubro esse meu passeio lá. Se você tiver interesse nisso também, é só ir nessa página aqui, bitcoinblock.com.br barra El Salvador. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e vou deixar o link também desse outro vídeo aqui em que justamente o Rodrigo explica o que é que a gente vai fazer lá, como é que é a viagem, como é que é o processo, quem paga o que, né? Enfim, a ideia é que a viagem sua daqui até lá você paga, o hotel que você vai ficar lá você vai pagar também, mas a gente vai marcar um ponto de encontro lá no hotel Sheraton Presidencial lá em El Salvador e a partir dali a gente vai conhecer as coisas lá. Então, uma viagem bastante interessante. El Salvador está sendo realmente um estudo de caso, uma coisa nova na América Latina. Será que nós, latino-americanos, temos capacidade de desenvolver um país a partir do nada? Será que a gente tem essa capacidade? É, sem dúvida alguma, uma ocasião especial para isso daí, né? Enfim, a notícia aqui é o seguinte. O Bukele, que é o grande transformador lá de El Salvador, ele ganhou a presidência, é um rapaz novo, 41 anos, e resolveu realmente chegar alterando toda a política de El Salvador e conseguiu isso com uma agenda de mudanças muito fortes que incluiu alguns itens que são controversos, tá? Tem que ser, realmente não dá para saber se isso é constitucional ou não. Eu não conheço como é que é a Constituição de El Salvador, não sei como é que é estruturado o ordenamento jurídico lá, mas o fato é que a gente sabe que ele chegou lá e a primeira coisa que ele fez foi tirar toda a Suprema Corte do país, dispensar todos os ministros e eleger novos ministros para a Suprema Corte de lá. É uma coisa controversa, não é uma coisa que geralmente é possível ser feita em constituições por aí. Tem outros países que fizeram coisas similares, como a Polônia também, que também teve uma troca dessa, mas lá na Polônia deu uma confusão danada, porque a antiga Corte Constitucional, o antigo STF, decretou que o novo STF é inconstitucional e o novo STF decretou que ele é constitucional e o antigo que é inconstitucional. Então vocês imaginam que está uma confusão danada lá na Polônia com isso. E El Salvador funcionou, ele tirou a Suprema Corte, botou juízes novos e com isso ele tem conseguido fazer uma série de reformas lá no país que muita gente vê como positiva. Me parece positiva também, mas é aquele negócio, eu sempre tenho muito receio com essas coisas feitas com força, com o uso de violência. Bom, e agora uma reforma que ele está fazendo aqui que parece excelente, ele está reduzindo as prefeituras de El Salvador de 262 para 44. El Salvador, para quem não sabe, é um país pequeno, tá? Se você vier aqui no Google Maps, El Salvador é só esse pedacinho aqui, é o menor país da América Latina, ou seja, até Guatemala, Honduras, Nicarágua, esses paizinhos todos aqui, da América Central, ele é o menor de todos. Então tinha 260 prefeituras. Dá para imaginar, né? Cada prefeitura você tem toda uma estrutura, tem funcionários, tem o prefeito que é eleito, tudo isso tem custo, né? E como acontece aqui no Brasil também, raramente esse custo se justifica, porque o pessoal coloca, não porque é preciso ter uma atenção especial com as pessoas do lugar e coisa e tal, mas na verdade a prefeitura acaba sendo deficitária, acaba não ajudando em nada a região que ela está. Aqui no Brasil acontece demais isso. Eu acho que aqui no Brasil já tem Estado demais, já tem prefeitura demais, dava para reduzir aí para uns 30%, pelo menos dava para reduzir aqui no Brasil, né? Justamente porque você tira o custo desse negócio e sobra mais dinheiro para efetivamente fazer alguma coisa lá, né? Então, excelente notícia. E outra coisa, o número de deputados, né? A Câmara deles lá tem 82 deputados, seria reduzido para 60. Isso também é outra coisa que nem sempre é bom você reduzir muitos deputados, porque você pode acabar sem representação de algum grupo importante no país e coisa e tal. Mas a verdade é que também, né? A Câmara dos Deputados já é um custo enorme. Imagina que aqui no Brasil, os deputados aqui no Brasil custam uma fortuna. Imagina reduzir aqui, hoje são 514 deputados, reduzir, sei lá, para 30. Olha só, eu acho que dá, cara. Não sei se precisa mais do que isso, não. 30 bons deputados valem muito mais do que 514, no final das contas, né? Então, ele disse que os funcionários públicos de carreira não vão ser afetados. Provavelmente lá eles têm o mesmo esquema que nós temos aqui de funcionário público não poder ser demitido, então não tem jeito, mas pelo menos não precisa contratar mais. Depois que esses forem se aposentando, você vai diminuindo o tamanho do Estado, né? Os cargos de confiança todos vão ser dispensados no final das contas. E dá para ver que, olha só, você pode achar que ele está fazendo certo, você pode achar que ele está fazendo errado, mas a verdade é que a população lá está gostando. A aprovação dele supera os 80%. A população toda gostou muito das políticas que ele tem implementado lá. Principalmente a questão das gangues. O que ele fez com as gangues? Lá em El Salvador você tinha um problema de crime organizado muito grande, não diferente do que é aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, com várias facções e coisa e tal. E o que ele fez? Ele fez uma série de presídios específicos para isso, presídios novos desenhados para presos de alta periculosidade e coisa e tal, para gangue mesmo. E saiu prendendo todo mundo. Isso aí é outra coisa que eu tenho problema com isso. O próprio Globo fala aqui que existem denúncias de que teve gente inocente sendo presa e que não tem o devido processo legal. E isso é uma coisa muito preocupante realmente, porque é o que eu falo para vocês. Justiça estatal erra para caramba. Você pode achar lindo que saiu entrando na favela e prendendo todo mundo que tinha pela frente, mas imagina se era você que estava ali no lugar para ser preso com o pessoal. A favela tem muita gente honesta ali dentro. A maior parte das pessoas na favela é honesta. Sair prendendo de forma indiscriminada é um absurdo. Mas o fato é que, com essa ação que ele tomou lá, o número de homicídios caiu abruptamente. El Salvador era o país que tinha o maior número de homicídios da América Latina, diminuiu bastante. Agora, as pessoas estão mais tranquilas. A população adorou. Está se sentindo muito mais segura. Um monte de lugares que o pessoal simplesmente não podia ir. As crianças podem jogar em campo de futebol, que antes eram privativos da facção. A facção tomou conta da praça, não deixava ninguém usar e coisa e tal. Então, assim, ele conseguiu, usando a força, usando talvez uma força desproporcional, conseguiu um país muito mais seguro do que ele pegou. A questão toda é, os fins justificam os meios? Será que esse meio que ele usou de usar violência e tirar a Suprema Corte, será que esse é o melhor caminho? Será que isso não vai acabar dando problema mais adiante? Enfim, mas outra coisa que ele está fazendo também, que é muito interessante, vocês sabem, é a adoção do Bitcoin. El Salvador é o primeiro país do mundo que adotou oficialmente o Bitcoin como moeda local. E, de fato, as pessoas usam. A coisa toda começou numa praia lá, a praia de Alzonte, em que começou um surfista canadense, ou australiano, agora eu não lembro direito, mas ele começou com essa experiência lá e, de repente, a coisa deu muito certo e o presidente adotou a coisa no país todo. E o El Salvador virou realmente um beacon de atração para o pessoal que gosta de Bitcoin, que gosta de criptomoedas. É um país extremamente amigável para esse tipo de coisa. Então, é aquele negócio. Não é um ancapistão. Continua sendo um país, continua sendo um Estado, continua tendo violência estatal também, impostos e coisa e tal, mas, de repente, é uma alternativa para a gente considerar nessa história. Até a Folha de São Paulo está trazendo aqui que o Bukele propõe reduzir o Congresso, o número de cidades e coisa e tal em busca da reeleição. O problema é que a reeleição para ele lá é muito fácil. Ele já está com 90% de aprovação do povo. Muito difícil ele não ganhar a próxima eleição agora, em 2024. Então, realmente, é uma coisa extremamente positiva. E vamos ver, vamos conhecer o Salvador. Eu vou para lá, vou ver como é que é. E depois vou falar para vocês o que eu achei lá de El Salvador. É realmente a América Latina do futuro ou é mais um experimento autoritário aqui, mais uma república de bananas nascendo aqui na América Latina? Vamos ver nessa viagem, vamos conhecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí